O primeiro bom momento do jogo foi do Goiás, Clayton Salles toca para Davi, que passa para Araújo e ele manda para a rede, 1x0 Goiás, gol do Verdão no Jonas Duarte O Goiás toca bem a bola, até que Thiago Mendes, manda por cima, confira aí Tindurim recebe e manda para fora, até que foi bem o Raniel no toque para o Tindurim mas ele mandou para fora Paulo deu uma boa assistência para Ramon, que não conseguiu passar pelo goleiro Bruno Colasso É lance para rever aqui com a equipe do Mané O Grêmio tenta apertar com o Tindurim e o zagueiro se atira, não deixando a bola passar O Grêmio cresceu no jogo, Amaral cruzou, Vandinho capseou, Renan não segurou Anderson empatou o jogo, 1x1 no Jonas Duarte É lance para conferir aqui na TV Brasil Central com a equipe do Mané Agora Araújo passa pelo aniversário, toca para Thiago e olha o que o Thiago Mendes fez Chutou no travessão Christian cobra a falta para o time do Grêmio de Anápolis A bola passou perto, assustando o goleiro do Goiás O Verdão toca bem a bola Colasso rebateu e Araújo não perdoou Mandou para a rede, 2x1 Goiás O do Araújo O Grêmio assusta no cruzamento de Amaral Raniel obriga o goleiro Renan a fazer boa defesa no jogo Agora Thiago Mendes cruza O Eliton Júnior Não aproveita bem Mas Bonatini está presente para marcar o terceiro gol do Goiás Léo Bonatini É dele o gol do Verdão, 3x1 O Eliton Júnior cruza Léo Bonatini sofre pênalti Confira aí com a equipe do Mané Nos detalhes Na cobrança Veja o que fez Araújo Mandou longe do gol Perdendo mais uma chance para o time do Goiás na partida E ficou assim no estádio Jonas Duarte em Anápolis Grêmio Anápolis 1 Goiás 3 Fico feliz mais uma vez ter entrado Ter participado dos gols E agora é trabalhar para conseguir mais uma meta Que é a vitória no sábado A gente caiu na marcação do time do Grêmio E aceitou isso no primeiro tempo No segundo tempo o Claudinei chamou a atenção disso aí Deu um puxão de orelha O time inteiro Tinha que ter mais movimentação E sair do comodismo Que a gente estava em cima do primeiro gol E com o empate tentou correr Mas aí querer fazer as coisas não basta às vezes Tem que estar concentrado No segundo tempo acho que melhorou isso aí E a gente conseguiu a vitória Batei forte no canto ali Subi um pouquinho Mas o importante foi cancelar com a vitória E dar sequência agora E pensar no próximo jogo que é o clássico